Hoje Marlos Viana tem mais dois shows pessoal, Balneário do Comendador em Manaus e depois Rancho Sertanejo em Manaus, não sei qual que ele vai fazer primeiro aí, mas antes de começar o show, olha o que eles comeram de comida pessoal. E Marlos ali falando, espera um pouquinho, vou atender as fãs, ele sempre falou que lá dentro do ônibus ela saia até na chuva para atender os fãs e ele aí fazendo o mesmo papel, né? Acho que ele ia comer, aí a fã falou, ó vem tirar uma foto antes de começar o show, aí ele mandou esperar, todo simpático aí com a fã. Vamos ver esse momento, olha só quanta comida, um frango inteiro gente, veja só, acho que é para todo mundo, né? Mas dá uma olhada, comendo dentro da van? Olha aí galera, olha aí galera, olha aí ó, os caras tudo babando ali. Como é que come isso aqui? Oi? Ah, pediu antes do show. Vou já, vou já. É pessoal, pelo que vocês estão vendo aí, olha, não é só glamour não pessoal, tem esses perrengues aí, olha, uma bandeja muito grande, os meninos ali olhando ali dentro da van e o Marlos perguntando como é que come isso aí. É desconfortável, né gente? A gente não tem um lugar para comer, uma mesa, está naquela bandeja grande ali, mas se ele leva tudo na esportiva e depois ele ir ali tirar uma foto com a fã antes do show, mas depois lá no show, olha o que a fã fez com o Marlos Viana, pessoal. Dá uma olhadinha, faz sucesso galera. Música 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 Bora pro play pessoal, esse foi o primeiro show, ainda tem o segundo show e essa atitude aí do Marlos Viana comer dentro da van é de lá do começo de carreira, né? De Marlos que aprendeu, né? Ele não conta pra gente, não contou em várias lives aí, que quando ele conheceu a Paulinha Abelha, ele chegou lá no condomínio onde ela morava, ela tava comendo no chão, arroz, feijão, farinha e ovo. Sentada no chão, né gente? Comendo no prato, sentada no chão. Mas ele teve realmente uma excelente professora, por isso tão humilde. Música Música Música